Insta Money, se você entrou nesse vídeo, tu já ouviu falar sobre o Insta Money. Tu quer saber se o Insta Money funciona, se realmente dá pra te ganhar com o Insta Money, o que que dá pra fazer? Eu vou te contar tudinho sobre o Insta Money. Dá sim, ele funciona, só que eu tenho um alerta pra te passar ao longo do vídeo. E eu vou te explicar mais como ele funciona, principalmente pra tirar tuas dúvidas. E eu também tô te deixando o site oficial do Insta Money na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, quem é que não conhece o Instagram? O Instagram, ele conta com milhões de pessoas nessa rede social, né? E o que que acontece? Quando um post, ele é colocado lá, o que que uma empresa quer? Ou algum influencer? Não importa, a pessoa que ganha dinheiro, né? Que vende coisas no Instagram, o que que ela precisa? Que o Instagram, ele tem um algoritmo, né? Que ele passa ali de hora em hora e vai vendo os posts. Aqueles que tem mais curtidas, mais engajamento, mais esse algoritmo começa a mostrar, tá entendendo? É aí que entra o Insta Money. Ele é um aplicativo que ele é um intermediário, tá? Entre pessoas que ganham dinheiro no Instagram e pessoas comuns aí, como eu e você, que quer aí uma renda extra. Claro que não é pra enriquecer esse app, tá? Ele é muito simples, didático, vai depender o tempo que tu ficar dentro dele. O Insta Money sim paga. Tem gente aí dizendo que o tiro é uma bela renda extra, mas é uma renda extra. E sim, é muito fácil. Qualquer pessoa faz. Dá pra qualquer tipo de celular, Android, enfim. E basta tu engajar. Às vezes tu vai dar coraçãozinho, vai dar um comentário, né? Mas engajar com aquele post. Porque o que que acontece? Quando mais engajamento o post daquela empresa ou daquele influencer tiver na primeira hora, o algoritmo do Instagram, quando passar de novo, ele vai mostrar pra milhões, né? Afinal de contas, o Instagram aí tem milhões e milhões de pessoas. Tá entendendo o quanto é importante? Por isso que eles pagam aplicativos, o Insta Money, né? Pra repassar pra pessoas comuns que querem ter aí renda extra, tá? Mas assim, ó. Uma dica importante. Ao adquirir o Insta Money, você tem que colocar um e-mail válido. Muita gente tem errado na hora de digitar o e-mail. Não tem problema se tu esqueceu, tu pediu do namorado, da namorada, do ficante emprestado. Ah, me disse teu e-mail. Não tem problema. Mas corrija ali na hora se tu realmente colocou certo o e-mail, tá? Depois disso, vem um passo a passo de como tu vai cadastrar tua conta corrente, como tu vai cadastrar os teus dados. É bem fácil, mas vem ali e essas explicações que eu tô te falando pra te entender como funciona. Então, é muito simples, qualquer pessoa faz. Qual o aviso? O problema são as cópias, tá? Tá cheio de site enganoso divulgando o Insta Money e não é oficial. E aí, realmente, tu tem que tomar cuidado, tá bom? Só adquira um Insta Money de site oficial como esse que eu tô deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!